Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Karen Silva, tô aqui pra mais um Caos da TV. Gente, hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre o caso do Givaldo. Pra quem não sabe, é mais conhecido como o mendigo que ficou lá com a moça? Pois é, o Givaldo. O nome dele é Givaldo, tá, gente? Então, muita gente não sabe a história dele. Há muitas fake news sendo lançadas contando a história por trás do Givaldo. Tá, acho que ficou estranho, né? É a história antes do Givaldo virar mendigo, vamos lá. O Givaldo mendigo, antes dele virar mendigo, tá? Não é por trás, não. Né? Gente, olha só. Falaram que o Givaldo em si, ele era o empresário, que ele tem 105 processos e blá, blá, blá. Mentira. Não, gente, não tô falando aqui porque eu gosto do cara, não. Porque até então eu acho bem escuto algumas situações dele. Mas em si, porque já foi verificado que esse Givaldo que tem em 100 e poucos processos lá trabalhista é um anônimo. É uma pessoa que tem o mesmo nome do carinha, tá? Mesmo nome e sobrenome. Então, né? Porque o nome dele até não te peguei. Givaldo Alves. Gente, é um nome comum. Apesar que Givaldo não é muito comum, mas Alves é um sobrenome comum, né? Então, só pra... Primeira coisa que tem que esclarecer nesse vídeo, tá? Givaldo nunca teve empresa. Segundo, gente. Vamos lá pra história do Givaldo. Givaldo, ele morou... Ele trabalhava com o pai dele, tá? E o irmão, né? Ficaram trabalhando, gente, até os 14 anos na caça, na pesca. E aí, gente, ele é da Bahia. Aí ele resolveu se mudar pra São Paulo, tá? Tentar a vida em São Paulo, né? Imagina, vivendo ali de pesca. Deveria ser uma situação bem difícil. Lá em São Paulo, gente, ele conseguiu tocar a vida dele. Foi casado por 15 anos. E, gente, lá em São Paulo, ele tem uma filha de 28 anos, tá? É, eu fico imaginando a filha dele ouvindo as coisas que ele anda falando em entrevistas, né? De outra mulher, mas não vou nem entrar nesse mérito, tá? Ele tem uma filha de 28 anos. Após 15 anos de casamento, não deu certo o negócio. Ele resolveu ir pra Tocantins, tá? Ficar lá com a família por um tempo. E, gente, lá não deu certo o negócio, tá? Não deu certo o objetivo dele, né? Resolveu rever a família e tal, mas não deu certo. Mesmo estando próximo da família, ele resolveu sair de casa sem rumo. E virou um indigo que vocês veem hoje. Viveu por várias vezes em abrigo. E assim, até ser encontrado e acontecer tudo o que aconteceu, né? Com a moça, com o personal, né? Resumindo, pra quem não sabe, que eu acho impossível quem tem internet não saber da história, né? Que havia uma mulher, ela tava em surto psicótico, acabou ficando com o cara, né? Acabaram indo pro carro, né? Fazendo algumas coisas. O marido que foi atrás dela, sabendo da situação dela, encontrou os dois dentro do carro. Diz que o cara estaria, né? Não vou usar a palavra aqui, mas fazendo algo contra a vontade da moça. Tirou ele do carro, acabou batendo nele. Foi essa a situação, tá? E após isso, foram criados vários memes em cima dessa história, né? Até mesmo o Neymar fez um meme. Ele pegou o colchão, deitou na rua agora esperando. Porque a moça realmente era muito bonita, né? Lembrando que ela tá internada. A gente, no início até se cogitou, ah, será que não estão fazendo pra aumentar a quantidade de seguidores no Instagram? Chegou a ser levantada essa história, tá? Mas, gente, não. A moça realmente tem um laudo dela, tudo de médicos, né? Não iria envolver tantas pessoas pra falsificar uma situação, né? Galera, após isso, ele foi visto em várias festas, tá? Ele foi e virou uma celebridade. Por quê? Não sei. Não faço a mínima ideia. Ih, ele teve... Ai, cara, e você está com preconceito porque ele era mendigo. Não, gente. Porque, assim, a forma também que ele, numa entrevista, expôs a menina foi feio, né? Na minha opinião, foi feio a forma que ele expôs tudo que aconteceu. Gente, só que, assim, ó. Além dele também, sei lá, agora em baladas, né? Famoso. Muita gente também tá querendo aproveitar dessa fama dele, né? O mais engraçado, gente, é que ele anda nas baladas com uma camiseta pro Instagram dele, tá? Pra quem quiser seguir, tá? Uma ótima, um ótimo marketing. Anda na rua com o Instagram. Vou começar a andar aqui com o meu... Minhas redes sociais aqui pro pessoal me seguir. E é o que ele faz, gente. Ele vai em baladas de sucesso, tudo pago. Já foi visto em vários carros de luxo, tudo. Com a camisa no Instagram dele. Cara marqueteiro, né? Tá, teve até uma influenciadora, a Grazi Mourão. Acho que é Grazi Mourão, se eu não me engano. Que beijou o cara na balada, tá? Botou lá no Instagram pra aparecer. Gente, todo mundo querendo tirar uma casquinha agora da... Né? Da fama do cara, né? E ele também tá aproveitando, né? Houve também uma situação na qual tinham fãs. É, gente, ele tem fãs. O que ele faz pra ter fãs? Não sei, mas ele tem fãs. Tá, esperando pra bater foto com ele. Ele tentou agarrar uma menina, tentou beijar. Né? Onde ela... Né? Não chegou, né? Não quis... Não quis aparecer como algumas outras. Ih, gente. Sério, tá bem estranho isso do Divaldo Pessoal. E na UTC ele, porque ele pegou uma moça que tava em surto psiquiátrico. Eu não entendo. Teve gente já tatuando o rosto dele em perna. Mulheres tatuando o rosto do cara. E aí, o que que acontece? Tá? Por causa desse... Desse auê todo dele. Deolaine resolveu se manifestar na internet. E vocês sabem que quando Deolaine fala... Deolaine fala. Mas fala, gente. E assim, eu não sou fã dela. Não... Sabe? Indiferente pra mim. Olha o que que ela falou. Eu vou botar assim, ó. O que ela falou. A resposta dele. E depois a resposta da moça. Porque vocês sabem que a Deolaine não ia ficar quieta pra baixo nenhum, né? Então, olha só. Escuta só. Pra vocês, eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Olha, af, pelo amor de Deus, gente. Para. Eu, hein? O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima. Dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Eu, hein? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada numa clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda. Beijando, agarrando. Ah, credo. Ai, me julguem. Oi, Deolaine. Bom dia, fozinha. Olha só. Ouvi você falar sobre mim. E percebi muito as tuas palavras. Não sei porquê. Porém, aqui, estou lhe dando a oportunidade de melhor entender. Se assim você quiser. A band me pediu que eu relatasse detalhadamente. tudo o que aconteceu naquele dia. Que seria cortado o que é impróprio ao ar. Porém, a band nunca divulgou. Pois o material vazou. E a mesma band divulgou uma nota. Que retornou este ato criminoso. E que está apurando os verdadeiros culpados. Pensei. Talvez você esteja indignada por uma... Haver ganho fama e notoriedade. Ainda que por uma... Mas aí, pensei... Talvez tenhamos algo em comum, florzinha. Bom dia, bom dia, meu povo. Olha quem acordou. A florzinha. Vou tomar meu café e já falo com vocês, tá? Me aguardem. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Sei que vocês estão aguardando ansiosamente a minha manifestação. Pois bem, eis-me aqui. Givaldo, o famoso mendigo. Mendigo por opção, né, querido? Porque tem habilitação categoria D. Daria um ótimo ao motorista. Uma dicção perfeita. Fala muito bem. E forças nos braços pra trabalhar. Mas prefere usar pra outras coisas, né? Givaldo, a minha vida como a sua não tem nada em comum. Nunca queira comparar o que aconteceu na minha vida enquanto eu estava dormindo com o que aconteceu na sua quando você auxiliou. Além do mais, você propagou a notícia pra se sobressair. Foi isso que você fez. Você não é amante das mulheres. Você é um aproveitador de uma mulher que estava em total estado de vulnerabilidade. Para isso, existe o artigo 217 do Código Penal, parágrafo 1º, combinado com 5º. Eu vou orar para que o Ministério Público veja esse caso como eu estou vendo. Porque isso se chama estupro de vulnerável. Tá bom? Todos os laudos apontam que ao olhar a mulher, já dava pra perceber as condições dela. Você estava morando na rua, mas você tinha discernimento. Até porque, repito, você fala bem pra caramba. E eu quero deixar um alerta aqui, pras mulheres. Se unam. Como é ridículo ver vocês sempre dando razão pra homem escroto. Isso é inadmissível. Mulher tem que estar do lado de mulher. A gente já sofre tanto preconceito e discriminação. A profissão melhor sempre é pro homem. Tudo é pro homem. E as mulheres ainda não se unem. É difícil, viu, meu Brasil? É difícil. E deixando bem claro, Divaldo. A minha fama é consequência da mulher que eu sou. E jamais de me aproveitar do que ocorreu. Até porque eu não precisei, em momento algum, expor os defeitos do Kevin. Pra continuar onde eu estou. Muito pelo contrário. A minha vida hoje é regada de projetos. Ajudar pessoas e inspirar mulheres. Porque uma influencer tem que ser isso. Ela tem que influenciar as pessoas pro bem. Tá bom? A florzinha virou cacto. E não mexe com a minha boca, não. Porque eu tenho coisas piores a falar sobre você. Aqui, ó, está o laudo médico. Pra vocês que julgam. Falando que ela fez porque quis. Atrás de toda essa fama que vocês estão dando pra ele. Existe uma família destruída. Existe uma mulher internada. Um marido sem trabalho. Exposto em rede internacional. Existe uma mãe. Existe tantas coisas. Ele não merece aplausos. E quem compactuar com ele, pode parar de me seguir. Eu não quero pessoas assim na minha rede social. Porque eu tenho certeza que é só pra falar mal da minha vida. E me julgar. Então, pode ir até logo. Fiquem com Deus. E espero que nunca aconteça o que aconteceu na minha vida. Ou na vida dessa moça. Com qualquer um de vocês. Doutora Auricélia, querida, eu e o meu escritório está à disposição pra prestar qualquer tipo de auxílio que a família precisar. Tá bom? Pode contar comigo. Inclusive o marido dessa moça para se reestabelecer na profissão. Assim como ela. O que ela precisar. Eu estou aqui. Pode me chamar. A doutora já tem o meu número. Eu estou inteiramente à disposição. Inclusive pra ser assistente. Inclusive pra ser assistente de acusação. Caso a família necessite. Estou inteiramente à disposição. Mulherada. Põe a mão na consciência. Homens são todos unidos. E vocês aí. Querem uma ser melhor que a outra. Pra quê? No final. Sempre sobra pra nós. E outra. Parem de seguir esse babaca. Vocês querem ver as notícias? Vão lá. Olhem. Não precisa seguir. É tudo que ele quer. Olha a blusa dele estampada. Siga. Não sei quem. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não veem tudo que está acontecendo. E aí, gente? Não precisa achar isso tudo. Olha. Assim. Como eu falo pra vocês. Eu não sou fã da Deolande. Mas. Eu acho que nesse momento. Até que ela teve uma fala pertinente, né? Mas há quem fale do histórico da Deolande. Como ela mesmo falou, né? Que foi o caso do Chivaldo. Que falou do histórico dela. Por causa da MC Kéz. E aí? Quem é que está certo nessa história toda? A Deolande, né? Que comentou que, né? Ela está tendo sucesso por ela mesmo. Não por causa dos outros. Por, né? Mostrar a fraqueza dos outros. Ou o moço que disse que não. Que ela só virou famosa depois do ocorrido. Gente. Não vou tomar partida. Não. Eu sinceramente acho que a postura dele na entrevista foi um absurdo. Mas também será que eu ficaria do lado da Deolande? Eu não sei, gente. Nesse momento eu não sei quem ficaria. Quem apoiar. Mas eu queria a opinião de vocês. Quem vocês apoiariam nessa história toda? Quem vocês acham que está certo nisso tudo? Eu queria a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo. Que eu vou ler os comentários. Vou fazer um vídeo. Trazendo tudo isso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Quero saber a opinião de vocês sobre essa treta toda.